Estamos ao vivo? Ainda não? Entrou? Opa! Vamos esperar a rapaziadinha entrar um pouquinho. 16 pessoas aguardando. Boa noite, pessoal, que está no chat aí. Alexandre, Domingos, Maicon, João Oliveira, Carlos. Vamos esperar uns dois minutinhos para a gente iniciar. Só para chegar uma galerinha boa, deixa eu atualizar de novo. 14. Tudo bem? Deixa eu ver se o áudio está sendo legal. Tudo bem. Tudo certinho. Tá. Eu acho que a gente já pode começar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma palestra do nosso projeto de extensão do Goatmine. Meu nome é Vitor Hugo. Sou eu quem vou coordenar hoje a apresentação. Hoje a gente tem uma palestra muito legal e muito importante do projeto que a Áurea está trazendo para a nossa faculdade, uma oportunidade. E o pessoal já está entrando. Tudo bem. Vamos começar a apresentação. A gente está aqui hoje com a representação dos centros acadêmicos. Estamos aqui com a apresentação do CA de Engenharia de Minas, como representante à Lívia. Estamos com o CA de Automação, com a representante da Fernanda. O CA de Geologia, com a representante Nicole. E o CA de Mecânica de Rondonópolis, que é a Darcy. A gente também está com a participação hoje da Vess Jobs, com o Vitor Varandes, cofundador, e a Narra Bueno, que é a que faz aquisição de talentos da empresa, que é a parceira da Áurea. E o nosso palestrante Júnior Souza, que é gerente de processo da Áurea Poena. Você pode obter o pessoal para a sala, por favor? Para a gente já começar a apresentação. E também estamos, é claro, com a Roberta Martins, que ela vai dar início à nossa apresentação. Boa noite, Roberta. Tudo bom? Boa noite, Vitor. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de todos os centros acadêmicos por essa mobilização que vocês fizeram em tão pouco tempo, em cinco dias. Conseguiram mobilizar várias pessoas para estarem na nossa live. E é um prazer para a gente estar aqui com vocês. Pessoal, meu nome é Roberta. Eu sou gerente de RH, Comunicação e Comunidades da Áurea Poena. E eu vim aqui falar um pouco para vocês da Áurea. Algumas pessoas podem conhecer, outras não. A gente está localizado aqui em Pontes e Lacerda, no interior do Mato Grosso. E estar aqui com vocês hoje é uma grande realização para mim. Eu estou na empresa há oito meses. E desde o início, eu queria muito me aproximar um pouco mais da UFMT. Porque o nosso objetivo é cada vez mais estar absorvendo profissionais que sejam da região, que já estejam na região, que já conheçam o Estado e que queiram trabalhar com mineração dentro do seu próprio Estado. A gente sabe que tem alguns Estados que são um pouco mais veteranos na mineração. Então, às vezes, a pessoa é daqui do Mato Grosso e precisa ir para o Sul, precisa ir para Minas. Então, a gente quer que as pessoas daqui também queiram fazer engenharia de minas, geologia, e queiram também trabalhar perto de casa. Embora eu sei que algumas pessoas que estudam na UFMT também sejam de outros Estados. Então, eu queria falar para vocês um pouco da Aura, a Aura Minerals. Então, a gente é a Aura Poena, é uma empresa do grupo da Aura Minerals, mas a Aura é uma empresa multinacional. Então, ela está presente em vários países, em alguns países. E eu vou explicar para vocês um pouquinho como que são os nossos projetos. Então, eu vou pedir o Vitor para poder projetar aí, Vitor, por favor, aquele primeiro slide. Tudo bem. Tiago, sobe o slide, por favor. Aí. Pode passar, Tiago. Pessoal, então, assim, a Aura, ela pensa diferente sobre a mineração. Eu acho que, falando um pouco da empresa, da nossa cultura, é algo muito importante, principalmente pessoas jovens. Hoje, elas buscam muitas vezes empresas que sejam ágeis, empresas que não tenham tanta hierarquia. E essa é uma marca da Aura. Então, acho que é um fator de grande atratividade para quem está buscando uma empresa assim, que não seja tão burocrática, que não seja tão difícil até de você progredir. Vocês vão ver pela própria carreira do Júnior como que foi o progresso dele dentro da empresa. Então, a gente tem algumas unidades, a gente tem alguns projetos. Essa unidade da qual a gente está falando é uma unidade que fica, ela é chamada EPP, Aura Poena, fica em Pontes Lacerda. A gente também tem uma operação hoje em Almas, no Tocantins. A gente tem um projeto em Borborema. Temos também uma unidade em Minosa, que fica em Honduras. E também uma unidade no México, chamada Aranzazu. E temos alguns projetos. O objetivo da Aura é produzir 450 mil onças no médio prazo, mas a gente já ouve falar de um milhão de onças. E para isso, obviamente, a gente precisa crescer. A gente precisa adquirir novos ativos, crescer. Então, é uma empresa que vai dar muitas oportunidades também para os profissionais. Passa, por favor, o outro slide, só para a gente falar um pouquinho também da nossa cultura. Como eu falei para vocês, uma das coisas que mais chama a atenção de profissionais para trabalhar na Aura é a cultura. Na verdade, várias pesquisas mostram hoje que... Só... As pessoas não conseguem ver o slide, subiu alguma mensagem aqui. Não, não, é porque quem está na sala, sem querer, pode passar o slide, entendeu? É só um aviso. Ah, tá bom, tá bom. Quando a gente faz algumas pesquisas de RH hoje, as empresas, elas oferecem praticamente salários parecidos, benefícios parecidos. Não existe, assim, diferenças muito significativas. Então, hoje, o que está mais chamando a atenção dos profissionais é a cultura da empresa. E esse é um aspecto muito importante. A gente tem um modelo chamado Aura 360, que é o nosso modelo de gestão, que é essa mandala que está aí na tela. Então, ela mostra, né, quais são os públicos que a gente quer alcançar, né, os nossos colaboradores, a comunidade, a companhia, quais são os nossos valores. Mas o primeiro, né, quando a gente bate o olho, a gente já olha colaboradores. Então, a empresa, ela realmente coloca ali as pessoas em primeiro lugar. E essa cultura tem atraído realmente muitas pessoas para a nossa organização e a gente quer ampliar, a gente quer que vocês da UFMT conheçam a empresa, possam dialogar com a empresa, para que no futuro vocês possam trabalhar aqui com a gente. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, né, sobre como que a gente está atuando no desenvolvimento de pessoas. Então, a gente tem alguns programas chamados Programas Porta de Entrada, que é o programa de aprendizagem, né, a gente acabou de formar 23 aprendizes, a gente contratou seis deles, agora a gente está iniciando um novo programa de aprendizagem em que a gente contratou 15 aprendizes da comunidade. A gente tem hoje também cinco treinis que estão no nosso programa. E aqui em Apoena, a gente está fazendo um projeto agora que é um projeto inovador, que é uma ideia que a gente teve de fazer um estágio remoto. Então, a gente sabe que os alunos estão em Cuiabá, a gente está aqui em Apoena. Como que funciona, né? Então, a gente está estruturando um programa em que realmente os estagiários, eles vão vir até a localidade em alguns momentos específicos, mas grande parte do tempo eles vão ficar remotos, né? Então, os seus gestores vão ficar aqui em Pontos Lacerda e os estagiários vão estar em Cuiabá, por exemplo, ou em alguma outra cidade, né? Porque a gente abriu aí o processo de inscrição ampla. Então, vocês imaginam como que vai ser legal quando a gente chegar lá no final desse programa e vê que ele deu certo e vê que ao final dele a gente vai poder contratar pessoas, né? Então, vai ser algo muito interessante. E falando um pouquinho da nossa unidade, um pouco dos números, né? Então, hoje a gente tem 293 colaboradores próprios, 559 parceiros, né? Que são de empresas terceiras. Desse público, 81% são homens e 19% são mulheres. Embora a gente tenha um percentual que ele é acima da média da mineração, o nosso objetivo é crescer cada vez mais a diversidade. Então, equilibrar um pouco mais essa equidade de gênero, né? E temos pessoas de várias gerações, né? 12% da geração Z, 60% da geração Y, 28% da geração X e 0,4% da geração Baby Boomers. Então, para a gente é muito interessante também mesclar essas gerações, aprender com o que cada um tem a oferecer, né? O que cada geração traz ali. Então, são alguns números. A gente tem o nosso site também, tem muito mais informações. Aqui para essa live eu trouxe informações mais resumidas mesmo, mas vocês fiquem à vontade para entrar no nosso site, tirar dúvidas, conhecer um pouco mais da empresa, tá? Eu vou passar agora, gente, a palavra para o Júnior. O Júnior, ele é o nosso gerente de beneficiamento e o Júnior, ele é uma referência para vocês, né? Porque ele passou por todo esse processo da engenharia, veio, né? Saiu da cidade dele, veio para cá. Então, ele vai contar um pouco da história dele, como que ele progrediu dentro da aura. E, ao final, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas para ele, né? Ele vai ter o maior prazer em responder para vocês. Então, eu vou passar agora a bola para você, Júnior. Opa, o Júnior, o seu microfone está silenciado. Sim, sim. Isso. Beleza. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nessa live, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter um desenvolvimento aqui para o estado do Mato Grosso, até porque a aura está aqui no extremo oeste e a gente entende que trazer pessoas da região. Isso é muito bom para a aura e para o Mato Grosso. Acho que também para a Ponte Lacerda, né? A cidade nossa, ela tem uma certa carência de profissionais técnicos e no estado a gente consegue observar muito essa evolução. O Engenharia de Minas, não é FMT, começou em 2014, né? Então, é recente. e é uma forma da gente criar aí um network com o time. E me apresentando, eu trabalho em mineração tem 11 anos, sou formado em Engenharia de Minas também, e eu vim trabalhar no Mato Grosso, aqui em Pontes Lacerda, na aura. Eu cheguei aqui como engenheiro, junho de processo, estou aqui há três anos, então passei pela parte de processo, pela parte operacional, fui coordenador de operação de planta e hoje, há um ano, estou como gerente de beneficiamento. Então, eu tive uma ascensão dentro da Poena, da Aura. A Aura, hoje, a gente considera como um startup de mineração, a gente faz uma mineração bem tecnológica, e aí, mais para frente, eu vou dar um contexto mais da nossa planta de beneficiamento, que é uma das plantas mais automatizadas que a gente tem no Brasil em relação à tecnologia, automação, até porque eu sei que tem bastante gente aí que conhece de automação, automação, beleza? Vou dar que colocar a apresentação aí, por gentileza, ou, Victor? Isso. Faça um slide. Pronto. Bom, essa aí, esse aí é o nosso organograma, até para a gente entender onde as pessoas que vão trabalhar conosco, elas estarão, né? Então, nós temos uma gerência de serviços técnicos e, do lado esquerdo, a gente tem uma coordenação de planejamento de mina, onde é o time que faz todo o planejamento como a gente vai operar as cavas, o time de geologia operacional e esse time, ele está mais voltado para entender onde, de fato, tem esses teores de ouro, onde a gente, de fato, consegue lavrar e entregar esse produto para o planejamento e entregar um plano de lavra. E nós temos o time de exploração que enxerga no médio, longo prazo onde a gente tem as possíveis reservas. E depois que a gente entrega, o time de exploração entrega essa parte, entrega a reserva, a geologia entende, a geologia operacional entende de fato, se a gente consegue lavrar aquele corpo, a gente passa esse material para o planejamento e eles desenham a cava matemática e aí o time de operação de mina lavram esse material e entregam para a planta de beneficiamento, que é a gerência onde eu estou, na parte de beneficiamento e aí abaixo tem a coordenação de beneficiamento de minério, que é, de fato, a operação da planta, o time de manutenção e esse time de manutenção ele dá manutenção no site inteiro e tem um time focado na planta de beneficiamento e aí o time de automação está ligado a essa coordenação. Temos um laboratório químico e processo que faz todas as nossas análises químicas aqui e fazemos todos os estudos de processo dentro do site para entender realmente qual é a litologia, entender metalurgicamente o que a gente pode fazer de fato com o minério que a gente tem. A Roberta se apresentou, ela é gerente de RH, então temos essa área de RH e comunidades e SSMA e barragem, pessoal de saúde, segurança e meio ambiente e fazem gestão da barragem nossa e o time de GAF, a nossa parte administrativa, faz toda a gestão aí de controladoria, suprimentos, para fazer essa gestão, compra de insumos, venda de ouro, então esse time aí que faz todo esse ajuste aí com o mercado. Temos um time de PCP que está ligado à diretoria, esse time de PCP eles fazem uma avaliação de como a gente está produzindo e aí eles avaliam a performance nossa e um time de segurança patrimonial até porque a gente trabalha com ouro e a gente tem que de fato entender quais os riscos patrimoniais para o nosso negócio. pode passar por gentileza aí, Vitor. Bom, e aí é um contexto geral das nossas cavas, barragens, escritórios, então do lado esquerdo aí a gente tem a nossa barragem, nós temos hoje uma barragem com o Life of Mine aí até 2029, a gente consegue fazer o atchamento dessa barragem, ela está em operação desde o início de Apoena, nós temos aí a parte do galpão de exploração que é onde o time deixa todos os testemunhos e envia posteriormente as amostras e as cavas que nós estamos operando de fato hoje nós temos uma cava que chama Nose que é a principal cava em operação hoje do complexo EPP temos uma cava de Lavrinha que esse ano também a gente passa material dessa cava e finalizando aí a cava de Ernesto e aí essas três cavas são as que nós operamos a Ernesto finaliza agora no final do mês e a gente mantém forte a produção na cava de Nose e aí cada cava tem sua característica cada cava tem sua litologia então a gente trabalha muito tentando ajustar na planta esse mix esse blend de materiais de metarenito metaconglomerado de litologias diferentes que a gente tem na nossa operação pode passar mais um e aí de fato a área onde a gente processa o material a gente tem aí no slide principalmente para quem é de engenharia de minhas mecânica automação é a área onde a gente já tem atuação muito mais forte a gente tem uma planta hoje que é uma planta que não tem flotação então é britagem primária moagem então a gente tem um unho sag aqui essa primeira etapa da planta de beneficiamento é a etapa totalmente física então a gente só faz redução de tamanho de partícula britagem para transportar moagem para entregar o produto para espessamento e na parte de baixo onde tem essa parte azul aí é todo nosso processo químico e a gente tem a parte de listiviação temos a parte de dessorção fusão de ouro todo o material que a gente produz todo o ouro que a gente produz aqui é fundido em EPP e posteriormente a gente manda para a refinaria e assim só para vocês entenderam o contexto geral dessa planta é uma planta muito automatizada hoje ela roda em automático com software ou inteligência artificial rodando no servidor em São Paulo e dando uma resposta para a gente aqui no Mato Grosso então essa parte de automação dessa planta é uma das plantas mais automatizadas de beneficiamento de minério de ouro no Brasil então é uma planta hoje referência no Brasil ela foi concebida para ser uma planta com pouca interação da operação e mais tomadas de decisões aí em relação a automação essa inteligência artificial hoje ela faz isso aqui na nossa mas resumindo o nosso complexo operacional é basicamente esse pode perguntas aí é aí ó gente agora a gente vai abrir o nosso chat para perguntas eu vou mandar aqui no no chat da live o site da Aura do Vesjobs aqui e o próprio site da Aura também tá bom eu vou mandar os dois sites o primeiro esse daqui que eu vou mandar agora é para se inscrever no programa de estágio deles no qualificatório e o segundo site que eu vou mandar é da própria Aura então vocês observam o site é diante da apresentação do do Júnior e da da Roberta é vocês estão abertos agora a fazer perguntas tudo bem a live em si é tá com 10 a 12 segundos de delay então a sua pergunta ela vai demorar um certo tempo a ser lida mas uma hora vai ser lida aqui ó Júnior se o projeto der certo vocês pretendem fazer seleção semestral ou anual eu só não entendi qual projeto de estágio isso o de estágio a Ana Clara Fernandes perguntou a Roberta pode me ajudar nessa pergunta que é mais direcionada para ela Tiago sobe a Roberta na chamada por favor isso obrigada Ana a gente pretende tudo bem Ana obrigada pela sua pergunta a gente pretende fazer o programa anual tá gente porque assim além existe todo um programa de desenvolvimento do estágio então não é só fazer a seleção e os estagiários começarem né os estagiários passam por formações por treinamentos pela avaliação dos gestores a nossa intenção é fazer uma vez ao ano uma vez ao ano certo mais alguma coisa só isso mesmo né tá segunda pergunta Gabriela Barbosa como vai funcionar a logística desse programa de estágio no híbrido júnior no caso a pergunta eu posso responder essa também a Roberta é do RH na verdade a gente vai programar algumas visitas técnicas desses estagiários aqui na unidade e essas visitas elas vão ser todas patrocinadas pela empresa ou seja o estagiário ele não vai ter um custo então a gente vai buscar marcar essas visitas em momentos que não interfira com a rotina natural ali da universidade né então assim vai ser muito importante vocês virem conhecer a unidade passar um tempo mas a gente vai ajustar de acordo com a disponibilidade de vocês e todos os custos envolvidos vão correr por conta da aula e não do próprio estagiário ótimo próxima pergunta Gessiel Rosa todas as posições da oportunidade serão remotos? sim porque a gente está abrindo um processo em que a gente vai contratar seis estagiários né dois de engenharia de minas dois de geologia um de engenharia de controle da automação e um de engenharia de engenharia mecânica nesse primeiro momento né e a gente não tem aqui na região esses cursos né então ficaria inviável a gente fazer um programa presencial uma vez que a gente tem esses cursos em Cuiabá daí a ideia de fazer o estágio remoto tudo bem próxima pergunta Maicon Douglas quais são os principais desafios enfrentados pela indústria de mineração atualmente e como a Aura Minerals está lidando com esses desafios na unidade de Apoena deixar para o Júnior aí Júnior depois que posso complementar pessoal um dos desafios que a gente tem em relação à indústria de mineração é o nosso custo operacional então a gente vê uma crescente muito grande aí da nossa inflação e aí a gente tem esse aumento muito alto desse custo operacional e eu brinco que custo você tem que cortar todos os dias para a gente manter uma base de custo bem estabilizada até porque se a gente erra muito à mão nas tomadas de decisão em relação à produção às vezes a produção não vale a pena em função dos nossos custos operacionais então a gente a Aura ela tem uma estratégia de realmente olhar fluxo de caixa é entender se a produção vai dar lucro para a empresa ou não então a gente toma todas as decisões aqui dentro do site e a própria Aura Global em relação a fluxo de caixa então mineração tem que tomar bastante cuidado com o custo operacional porque de fato a gente precisa dar lucro para a empresa né e para os acionistas obviamente muito bem e só complementando um pouquinho também tem um aspecto hoje que ele é muito importante eu não sei se vocês já ouviram falar um termo chamado licença social hoje quando as mineradoras normalmente vão fazer algum tipo de operação elas têm as licenças que são as licenças que os órgãos fornecem mas existe também uma licença social que é o que? é a licença da sociedade né e a gente sabe que o segmento de mineração ele passou por muitos problemas reputacionais em função de alguns eventos que a gente teve então existe uma pressão da sociedade aí é o nosso papel fazer o que? conciliar né os interesses que são os interesses dos nossos stakeholders da comunidade com os interesses do negócio porque a gente também precisa da mineração para viver né em tudo que a gente usa hoje a gente usa produtos da mineração então é um desafio por isso que as empresas estão falando muito em ESG né que é um desafio hoje que a gente tem junto à sociedade também além obviamente dessa viabilidade que o Júlio o Júnior comentou tá antes de partir para a próxima pergunta a gente vai subir agora para debater com a gente e responder o pessoal o pessoal da VESJops e o pessoal do CA também você pode subir ele chega por favor para a gente ter uma interação melhor com todo mundo opa Vitor oi me botaram aqui no circuito agora sim Vitor agora sim vai responder a minha aqui as perguntas a Nara ela está a Nara pode ir pode ir eu acho que seria importante também selecionar algumas perguntas né se alguém tem perguntas sobre o nosso processo produtivo sobre como que é o trabalho como que é a rotina tem uma pessoa perguntando aqui qual o tempo exato do estágio é o mínimo de um ano e máximo de dois tudo bem vamos selecionar outra pergunta aqui qual o Life of Mining Vitor Varandas Júnior qual o Life of Mining da Apoena hoje então atualmente o nosso Life of Mining está para 2029 porém a gente tem um investimento muito grande em relação a exploração a gente explora muito a gente investe em torno aí de 30 milhões de reais todos os anos com exploração temos um time bem robusto de exploração inclusive pessoas daqui do Mato Grosso que conhecem a região e a gente tenta prolongar o máximo possível isso a gente até a última atualização nós ficaríamos produzindo até 2025 esse ano a gente conseguiu aí um Life of Mining até 2029 sensacional ótimo eu vou perguntar para o Júnior aqui no Ao Vivo então posso fazer mais uma aí nessa linha do Life of Mining Júnior? pode claro deve ô rapaz aí você me dá importância aí eu fico feliz demais Júnior Júnior como é que está o teor médio hoje das cavas de Apoena cara? então esse ano a gente vai trabalhar com um teor médio aí de 1.3 1.13 gramas por tonelada a gente processando aí mais ou menos 1 milhão e 500 com uma produção de 56 mil onças produzidas a gente utiliza aqui a onça toic são 31.10 gramas cada onça então a gente vai produzir em torno de 56 mil onças a nossa produção anual ela sempre vai girar em torno disso temos teorias mais altas nas cavas você enxergando o nosso life of mine o nosso long a gente enxerga ali para 2026 teores já beirando a casa de 2 gramas por tonelada que é um teor consideravelmente alto em relação a minerações open pitch então a gente tem um teor médio considerável aqui na região certo eu tenho uma pergunta para o Júnior ah tá não não pode fazer para o Júnior também Júnior quando geralmente as pessoas fazem engenharia engenharias em geral chega um momento que você tem que decidir se você vai virar mais acadêmico ou vai ser um pesquisador ali ou se você vai para o mercado você teve essa dúvida ou você sempre teve você sempre teve clareza de que você queria seguir no mundo corporativo eu eu de fato eu sempre sempre quis trabalhar na mineração eu nunca optei pela pela posição acadêmica até pela minha formação porque eu sou uma pessoa que vim de fato da operação na minha carreira eu iniciei na como operador de processo e dentro da minha carreira que eu consegui formar né e aí eu sempre tive o sonho de de trabalhar numa mineradora e aí tinha quando eu cheguei em Apoena eu tinha um viés muito técnico e um dia o meu gestor ele me perguntou você tem vontade de trabalhar com gestão de pessoas de fato ou você quer seguir a área técnica porque de fato a gente vai formar pessoas em que tem um viés muito técnico e a gente vai formar pessoas que tem um viés muito forte gestão e nesse momento eu acho que ele me descobriu mais do que eu ele eu trabalhava como engenheiro e aí eu fui para a área de gestão de pessoas que eu imaginava que seria um desafio muito grande mas com suporte eu acho que por isso que a gente tem que ter todos os processos bem estruturados e eu acho que a área de RH é uma área que dá bastante suporte nesse aspecto e eu consegui me desenvolver então principalmente as pessoas que estão se formando agora em algum certo momento igual eu tive no passado a gente vai ter que de fato entender onde a gente quer seguir na carreira se é realmente na carreira técnica ou na carreira de gestão eu acho que quando a gente é estagiário a gente tem oportunidade de experimentar isso enxergar como que as pessoas fazem gestão enxergar como que as pessoas fazem essa avaliação técnica para de fato a gente sair ter mais robustez eu não tive de fato oportunidade de trabalhar como estagiário porque eu já eu já era operador mas como estagiário é muito bom porque você tem tempo de pensar de usufruir de toda essa essa bagagem de pessoas que estão do seu lado sabe certo eu tenho uma pergunta também é porque como no final do curso em si sempre vai dando aquele friozinho na barriga como vai ser meu Deus eu vou trabalhar numa mineradora grande eu vou estagiar agora como que é o processo de adaptação quando você literalmente sai da faculdade vira um engenheiro e começa a trabalhar de fato ou estagiar numa empresa grande ou sair da sociedade natal e ir para outro estado outra cidade como é todo esse processo de adaptação em si porque querendo ou não as pessoas meio que tem esse receio de sair do seu zona de conforto em si nossa eu estou aqui em Cuiabá cara como vai ser ir lá para a poena nossa dá um frio na barriga em si como é que é esse processo de adaptação em si cara assim vou dar meu exemplo eu formei eu formei e depois de pouco tempo eu já trabalhava na mineração obviamente mas depois de pouco tempo eu sempre tive um objetivo eu queria ser engenheiro e aí eu tive oportunidade aqui na aula de ser engenheiro a primeira vez eu não vou falar para você que é fácil só que você tem que determinar na sua carreira um objetivo e quando eu vim para cá eu já tinha bem claro o objetivo o que eu queria de fato então assim uma hora ou outra você vai ter que trabalhar numa empresa você vai ter que conseguir lidar com as pessoas a fase de adaptação eu acho que na cidade por exemplo eu sou um cara que saiu de uma cidade eu morei com minha mãe a vida inteira e vim trabalhar aqui sozinho uma das coisas que você tem que entender é que você está em outra região e você tem que absorver bastante a cultura da cidade entender como que é a região aproveitar o que a região tem de fato a te oferecer porque você não eu pelo menos eu não fico buscando o que eu tinha na minha cidade aqui em Pontes Lacerda e vice-versa porque aqui vai ter coisas melhores e piores e lá também então é de fato aceitar onde você está morando de fato e criar o maior vínculo de amizade possível na região isso facilita bastante agora é complicado quando você sai do curso realmente você tem esse medo mesmo o estágio eu sempre brinco com o pessoal que o estágio é o que vai ditar de fato onde você vai trabalhar então o engenheiro de minas ele pode trabalhar em diversas áreas dentro de uma mineração e esse estágio ele vai ser uma oportunidade que de fato você fala assim não cara eu vou trabalhar aqui porque eu gosto disso eu acho que o estágio agora é a hora de fato você entender onde você quer trabalhar e como é como você está no estágio ainda eu acho que esse frio é mais tranquilo esse frio na barriga porque assim você vai fazer um estágio você iniciou você tem um processo ali de adaptação se no estágio você não se adaptou você fala assim cara levanta a mão eu acho que não é essa área vou tentar outra coisa eu acho que fazer um estágio agora nesse momento tira um pouco desse medo porque se você de fato falar assim não é isso você ainda tem tempo e oportunidade de participar de processo em outras áreas entendeu entendi não sei se eu fui bem claro mas é que é difícil de responder isso porque é meu ponto de vista é sim vamos para mais uma pergunta do chat aqui eu vou exibir opa essa daqui Kramer Almeida gostaria de parabenizar os apresentadores da Aura quais características seriam mais buscadas pela empresa para selecionar um profissional essa seria mais com a Roberta geralmente quando uma empresa ela vai buscar um profissional ela se baseia muito naquilo que ela tem como valores o que ela tem de referência então por exemplo a Aura ela é uma empresa que ela tem a simplicidade como um pilar muito importante então a gente gosta de pessoas por exemplo que tragam soluções que sejam simples e efetivas nosso CEO fala muito que ele não gosta muito de ciência de foguete ou seja eu vou ali resolver um problema e torno aquilo muito complexo na verdade a Aura gosta de pessoas que tornam o complexo simples uma outra coisa também que a gente gosta muito é de pessoas que querem inovar que buscam formas novas de fazer inovação também é um dos pilares que a Aura trabalha bastante e de forma geral né gente assim todas as empresas hoje buscam pessoas que sejam proativas que tenham protagonismo que também se relacionem bem com seus colegas de trabalho né então assim durante a minha carreira eu já trabalhei com muitos programas de estágio de trainee e a gente vê muitas vezes aquele estagiário ou aquele trainee que não quer fazer atividades mais simples que ele quer ah eu já quero ser estratégico mas como que você vai ser estratégico antes de você aprender a trabalhar antes de você demonstrar pra empresa o seu perfil gerar confiança né então o conselho que eu dou pra vocês é isso né assim esteja disposto seja protagonista dentro da empresa dentro da sua carreira queira inovar esteja também aberta a ouvir né porque as pessoas que estão ali vão falar coisas pra vocês também então basicamente são essas características que a gente tem buscado nesses profissionais tá ótimo é próxima pergunta Gabriela Barbosa Roberta e futuramente terá programa trainee para os próximos formados da UFMT gostaria de agradecer também a oportunidade para o pessoal do estado de Mato Grosso e principalmente para o UFMT sim esse ano a gente não teve inscrições para o programa trainee porque a gente tá terminando o programa que está em andamento a gente ainda tá em definição em relação a quando será a próxima turma mas não é que o programa de estágio elimine o programa de trainee são programas diferentes então a gente tem programas porta de entrada né que é o jovem aprendiz é o trainee é o estagiário então a gente pretende continuar fazendo esses todos esses programas que são programas que vão alimentar né a gente de bons profissionais que vão ajudar a gente a tanto buscar os profissionais mas também fazer algo de bom para a sociedade no sentido que a gente vai formar também essas pessoas então a gente no futuro sim a gente tem a pretensão de fazer um novo programa ótimo pergunta para o Júnior agora Júnior a planta sendo quase toda automatizada precisa de mão de obra especializada em automação barra eletromecânica ativa tempo integral essa mão de obra pode ser formada na própria região bom assim como ela é toda automatizada aí que nós vamos precisar a gente precisa de mão de obra de time de automação eletromecânica a gente tem também o time que de fato dá manutenção dos instrumentos que são pessoas formadas em eletromecânica mecatrônica e aí mais a base técnica o nosso profissional hoje responsável por toda automação ele é de fato aqui da região do Mato Grosso ele na verdade ele é daqui de Pontes Lacerda então automação como é uma área em que você pode trabalhar em diversas indústrias porque está muito atrelada a P&D de controle lógicas então a gente consegue com facilidade maior maior entre aspas obviamente ter pessoas da região porque a gente tem pessoas que formaram engenharia elétrica mecatrônica automação controle de automação que estão trabalhando nessas áreas e são pessoas do Mato Grosso mas sim a gente sempre precisa de mão de obra especializada nessas funções principalmente pelo nível de automação nosso e principalmente agora um nível de especialização maior na parte da IA em si como você mesmo disse que vocês estão implementando inteligência artificial no processo em si que é literalmente um processo novo no caso na verdade sim hoje a gente chama como que a gente na indústria porque a gente sempre trabalhou para que tivesse uma inteligência tomando decisões a todo momento e a gente trabalha com um sistema inteligente e hoje ele já é implementado a Poena usa isso a Aura Poena que usa isso há uns cinco anos então ela já roda então a gente tem uma empresa especializada em sistema de automação para a indústria e aí a gente entrega uma série de informações em que nossos instrumentos hoje medem para uma inteligência artificial em São Paulo e ela volta com uma tomada de decisão então isso aqui a gente nem está experimentando roda de fato isso aqui roda de fato há muito tempo a gente chama de sistema especialista que é um sistema especialista em processo que vai tomar as decisões para que a gente evite que fica uma pessoa 24 horas tem que tomar decisão e funciona basicamente como um piloto automático você estartou a planta iniciou a operação da planta por alguma parada você estabiliza e depois você fala assim agora entra em automático e a partir daquele momento que ela entra em automático ela vai rodando sozinha e se chegar em algum momento em que a inteligência artificial entender que todos os dados que ela está recebendo ele está fora da tomada de decisão dela ela avisa e fala assim a partir de agora você tem que tomar o controle dessa operação entendeu ótimo próxima pergunta Tiago Aguiar para os alunos selecionados nas vagas remotas haverá a possibilidade de notebook para o estagiário sim haverá todos os recursos né que ele teria se ele tivesse aqui então provavelmente vai ter que ter um acesso remoto a nossa rede notebook né então toda a estrutura para que ele consiga trabalhar certo próxima pergunta Maicon Douglas Aura oferece algum tipo de suporte adicional aos estagiários recrutados por meia da Vestjobs durante o programa de estágio Sim o Vitor e a Narra que estão aqui com a gente eles são de um né a empresa deles é uma empresa especializada nesse tipo de programas né então ele acompanha né não sei se o Vitor quer falar um pouquinho disso mas ele acompanha todo o programa de estágio ele acaba sendo ali né Vitor até um não vou falar pai que eu acho que você não tem idade para ser pai desse menino será que tem mas ele é muito forte mesmo para esses estagiários né mas aí o Vitor vai conseguir explicar um pouquinho melhor legal durante o obrigado aí por me dar esse monte esse monte de filho viu Rô eu fico com esses fios meu aí espalhando fios pelo mundo mas a gente aqui na VES a gente é responsável além do programa de estágio que é o primeiro né da Aura como um todo a gente também é responsável pelo programa trainee e a gente vai repetir o sucesso do programa de trainees para o programa de estágio então vocês ao longo né os estagiários ao longo do programa de desenvolvimento que vai durar 12 meses vocês vão receber todo o nosso suporte o nosso acompanhamento a cada 3 meses a gente senta individualmente com cada estagiário conversa entende como tá pra gente vai ser uma novidade uma inovação a questão do estágio remoto então vai ser muito importante a gente acompanhar bem de perto como tudo tá acontecendo e então vocês vão ter treinamentos comportamentais tá bem legal essa grade de treinamentos vocês vão ter suporte técnico dos gestores de vocês então realmente é uma jornada muito muito bacana além óbvio de todo todo o suporte de recursos né que a Roberta já levantou vai ganhar notebook sim vai ganhar passagem né ida e volta pra Pontes e Lacerda sim quando tiver lá em Pontes e Lacerda vai ganhar hotel sim vai dormir tudo par tudo par é rapaz isso não é uma empresa você é quase uma mãe é isso eu sou agora virou uma mãe né então tem todo um esquema que a gente tá preparando com bastante carinho pra todos vocês serem muito bem recebidos bem cuidados aí durante esse programa ótimo ótimo gente é só pra enfatizar a gente no final da live a gente vai tá passando uma lista de presença tá pra todos que querem ganhar o certificado de horas complementares então sugiro que que fiquem até o final da live pra que que vocês tenham as suas horinhas no no currículo de vocês agora a gente vai subir o pessoal do CA em si a gente vai vai dar uma pausa no 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 comentário da galera da live a gente vai subir o pessoal do CA do CA oi tem uma pergunta aqui que do Arthur que eu até queria responder ela porque eu acho que é uma das dúvidas vou colocar na tela tem o Arthur e tem o GCL que estão com a mesma dúvida aqui eu acho que pode juntar as três o Arthur a Lívia e o GCL estão mais ou menos com a mesma com a mesma estrutura de dúvida aonde que os estagiários vão ficar alocados e o que vocês estão imaginando de responsabilidade não exatamente isso é eu acho interessante porque a gente fica de fato com dúvida como que eu vou fazer um estágio remoto sendo engenheiro de Minas e e a gente no dia a dia aqui a gente tem possibilidade e eu vou puxar um pouco pra parte de exploração modelamento obviamente que tem que receber todos os dados mas tem um suporte muito grande do time de geologia pra conseguir desenhar os modelos revisar esses modelos então não precisa estar em loco a parte de operação de mina tem uma parte de desenho pra entregar o desmonte qual que é o sequenciamento do desmonte como que a gente vai desmontar então isso tudo é um software que a gente consegue de fato treinar as pessoas tem pessoas que conseguem passar parte desse conhecimento para os estagiários planejamento de mina não tem necessidade de estar em loco pessoas que normalmente planejam longo médio prazo eles normalmente não estão alocados nos sites mas o cara que está no curto prazo no curtíssimo prazo recebendo as informações de topografia de geologia ele consegue fazer esse modelamento o time de manutenção acho que foi o quem? Gesiel o time de manutenção automação e esse nós vamos ter uma pessoa pra automação essa pessoa de automação de fato ela não precisa estar no site a gente se depara hoje com algumas situações em que nossa planta ela tem algum certo tipo de falha operacional em que a pessoa responsável de automação ela não precisa nem estar no site ela faz o acesso remoto pra parte do engenheiro de minas que pode trabalhar na planta de beneficiamento controle de P&D análise de falha tudo isso o estagiário consegue fazer longe e é algo que dá um suporte muito grande pra gente tomar a decisão então de fato isso foi pensado pra as posições que a gente consegue entregar esse suporte pras pessoas até pra deixar as pessoas claras porque você fica ali naquela dúvida será que eu vou conseguir aprender de fato você consegue aprender de fato estando remoto porque essas profissões algo que a pandemia ensinou a gente bastante é que muitas profissões a gente consegue fazer essa adaptação obviamente que em algum momento ou outro você precisa ir em loco pra entender o que que tá acontecendo mas não precisa estar dentro do site pra aprender essas profissões ninguém vai ficar sem serviço Júnior só um ponto que eu acho que é importante a Aurela é uma empresa que ela gosta muito de testar a gente não lida com o erro assim como geralmente as empresas lidam então é o primeiro programa que a gente tá fazendo a gente depende também dos estagiários pra ele dar certo a gente espera que dê certo a gente vai fazer dar certo né então assim a gente também não tem todas as respostas é uma característica muito da empresa mesmo de trabalhar testando formas testando novas formas então se a gente tem uma universidade que está a mais de 400 quilômetros daqui e a gente quer esses estagiários então vamos testar uma forma diferente e aí vamos ver quais resultados que vão ter mas a gente realmente visualiza muitas atividades aqui como o Júnior bem falou que é possível fazer remotamente né que a gente consegue fazer remotamente e atividades importantes dentro da nossa rotina né Roberto tá então tudo tipo assim tem todo um treinamento antes toda uma preparação toda uma qualificação inicial pra que a pessoa realmente seja apta a realizar qualquer tipo de trabalho demandado na empresa em si né sim a gente inclusive Vitor a gente tomou um cuidado grande né de tentar casar o início do programa de estágio mais ou menos no período de férias de vocês tá pra que o primeiro contato já seja em loco e aí a gente tá tentando casar isso da melhor forma possível tá então a gente quer que fique mais o mais perto possível do período de férias de vocês ótimo a gente vai subir agora um pessoal do C.A. o Darcy ele quer fazer uma pergunta pra vocês sobe ele Tiago por favor isso Darcy você tá um você pode fazer sua pergunta já ele é representante do C.A. de Engenharia Mecânica tá gente pode falar boa noite sim sim boa noite boa noite como já apresentado me chamo Darcy representante do C.A. de Engenharia Mecânica e a minha pergunta é em relação a estagiário de Engenharia Mecânica na planta de Apoena em qual ou em quais áreas ter se limitado o trabalho de um estagiário de Engenharia Mecânica se eu entendi bem em quais locais da planta de Apoena nós conseguimos alocar o estagiário de Engenharia Mecânica é isso né isso então em desenvolvimento de novos fornecedores novos materiais a gente consegue colocar pessoas para fazer análise de dados das nossas coletas preditivas para a gente entender se de fato aquele equipamento vai falhar ou não então obviamente que de fato primeiro a gente precisa desenvolver e treinar as pessoas para conseguir entender os dados e analisar e entregar uma resposta mas a gente consegue alocar em diversas em diversas áreas dentro do do nosso time de manutenção e nós temos uma área exclusiva que é uma área que faz planejamento de manutenção e aí isso é 100% dentro do software que a gente utiliza de manutenção que é o IFS então essa pessoa ela consegue programar ordem de serviço consegue entender e medir MTBF MTTR todos os KPIs de manutenção a pessoa consegue fazer gestão disso e consegue entregar para a gente um produto para que a gente consiga talvez tomar decisão talvez mudar a rota então a gente consegue sim principalmente na área de manutenção enxerga muita oportunidade até porque a gente tem alguns softwares aqui que a gente precisa de pessoas para trabalhar com eles certo mais alguma pergunta Darcy? não por enquanto não só essa pergunta mesmo muito obrigado por o resposta de nada obrigado por representar aqui viu Darcy a UCEA de Engenharia Mecânica tá é um prazer sempre eu que agradeço o convite é claro tá bom Tiago sobe a Roberta e o Vitor novamente por favor agora a gente tem a pergunta do Tiago em relação a operação de mina a gestão de frota e do carregamento e transporte é realizada por uma equipe da própria Aura ou por uma empresa terceirizada e qual o sistema de despacho utilizado? Tiago fez uma pergunta que eu vou ficar devendo para ele qual que é o sistema utilizado para o despacho mas o nosso despacho aqui ele é da empresa terceira ele é controlado no sul de Minas então as informações vai para Minas então lá que a gente tem parte do time também tem algumas pessoas aqui no nosso supervisório mas a grande maioria são pessoas em outros locais mas eu vou ficar devendo é da empresa terceira e eu vou ficar devendo qual que é o software qual que é o sistema certo já eu vou pular uma pergunta aqui mas eu vou para já ingressar na parte de de funções em relação a essa área de geologia qual seria a área dele na empresa em si aonde seria alocado a pergunta da Bianca aí aonde vai ser alocado aí a Roberta ela tem que fazer uma avaliação que pode ser tanto o time de exploração quanto o time de geologia operacional de curto prazo então exploração médio e longo prazo e geologia operacional no curto prazo ali nas operações mensais mas pode ser alocado conforme o engenheiro de minas avalia modelo interpretando amostras e etc tudo bem exatamente tem muita atividade também totalmente possível serem feitas remotamente aí pelos estagiários de geologia principalmente hoje o trabalho de geologia envolve muitos softwares muitas análises estatísticas então a gente tem bastante trabalho aqui que pode ser feito remotamente juntando a pergunta anterior do Tiago ele fez outra haverá vagas para essa área de espaço e gestão de frota nesse primeiro programa não não ainda não né muito bem pergunta do nosso professor Kramer responsável aqui pelo nosso projeto Victor qual conselho você daria para os jovens profissionais que estão buscando ingressar no mercado de trabalho uau essa é muito legal Kramer obrigado aí pela pergunta eu acho que a Roberta foi muito precisa quando ela trouxe essa escutativa essa disponibilidade para aprender isso para a gente hoje é o grande diferencial quando a gente olha para para quem está chegando agora no mercado de trabalho a gente precisa ter essa disponibilidade a gente ainda é um quadro em branco quando a gente chega numa numa organização em vários aspectos a gente tem aí a nossa base técnica eu sou engenheiro também acho que eu não comentei isso e hoje eu estou no RH e isso me faz aprender a cada dia eu tenho que aprender coisas novas eu sou jovem ainda tenho muito ainda para aprender mesmo que meus cabelos brancos digam o contrário de que eu não sou tão jovem assim então isso é um ponto importante essa quando a gente fala da cultura da aura especificamente a Roberta também trouxe essa visão de uma startup de mineração e gente vocês não tem ideia do que isso representa desde coisas muito simples do tipo a maioria das mineradoras tem escritórios bonitos aqui na Faria Lima em São Paulo cheio de pompa e circunstância os escritórios corporativos da aura são em co-working gente então assim é uma empresa ágil veloz e que combina bastante com as demandas das gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho então mais do que os jovens estarem preparados eu acho que as organizações tem um dever de casa e eu estou muito orgulhoso com o dever de casa que a aura vem fazendo nesse sentido e aí vou fazer um pouquinho de merchan aqui também a Isabela que é da área de RH corporativa da aura gravou um podcast comigo e deve sair aí nas próximas semanas fiquem atentos nas redes da aura e da VES que a gente vai divulgar onde a gente fala um pouquinho mais sobre essa primeira etapa essa caminhada para poder entrar no mercado de trabalho Kramer então tem mais novidade vindo por aí ótimo Vitor aí depois você manda esse link para a gente para a gente postar nos grupos postar no Instagram e tudo e fazer toda a divulgação para vocês também eu vou mandar para vocês também um podcast em que eu falo um pouco mais sobre o programa de estágio sobre exatamente isso o perfil os desafios e eu vou deixar o link aqui do YouTube também para vocês poderem assistir ótimo tá outra pergunta Michael Douglas novamente na contratação no setor de beneficiamento temos várias funções qual seria a função para o estagiado pré-estabelecido prover ótimo conhecimento para o estudante e ajudar na mineradora aura deixa eu entender aqui a pergunta você quer ir Roberto eu respondo o Júnior eu acho que ele está querendo saber o que o estagiário do beneficiamento vai fazer ele faz é isso exatamente isso que ele quer dizer o que o estagiário do beneficiamento faz cara então é Michael é Michael a gente desde desde criações de lógicas de payday de controle análise estatísticas então a gente tem semanalmente uma reunião que a gente chama reunião de performance para entender de fato o que a gente está performando bem e o que a gente precisa melhorar então o estagiário ele é basicamente para conseguir nos suportar nisso a gente em Apoena a gente tem um software que principalmente o time de automação deve conhecer que chama Pai System que dão todas as informações online você pode montar a sua plantinha do jeito que você quiser eu gosto muito desse software e nele a gente consegue extrair todos os dados e começar a criar correlações para entender de fato se faz sentido do jeito que a gente está operando o que o estagiário também pode fazer testar novas rotas e isso dentro do nosso time de beneficiamento nós temos uma equipe de processo em que se em algum momento o estagiário ele tiver pensado em algo no laboratório a gente consegue replicar aqui nós temos pessoas então obviamente que a pessoa tem que descrever de fato como vai ser esse teste para estabelecer ele mas a gente consegue ajustar essa pessoa nessa área específica entender como a gente está operando de fato eu vim dessa área de processo operacional para realmente entender se aquilo que a gente planejou a gente está executando então como a planta é automatizada e tem muito instrumento hoje o cara facilmente trabalha remota e consegue ter uma entrega muito positiva para a gente até alertando por exemplo o supervisório agora o que o cara lá está fazendo o que o software está fazendo a gente consegue enxergar e é uma pessoa para nos ajudar a monitorar se de fato a gente está operando bem ou não ótimo próxima pergunta da da Narra vou colocar na tela aqui opa se pudessem dar uma dica para as pessoas que estão participando do processo seletivo qual seria você vai aí Rô eu acho que a gente quando a gente participa de um processo a gente primeiro tem que eu lembro de uma pergunta de um CEO que ele estava usando uma pergunta para começar uma entrevista a pergunta era a seguinte como você se preparou para esse processo seletivo e a partir dessa resposta ele fazia uma avaliação então quando a gente participa de um processo a gente tem que ter uma intenção por trás por que eu quero ir para essa empresa eu conheço essa empresa eu estudei sobre ela será que ela tem valores que tem a ver com os meus valores então a dica é conhecer a empresa estudar sobre a empresa conhecer sobre vocês mesmos e entender se realmente vocês se conectam com a oportunidade e se dedicar também nas etapas do processo né então assim cada etapa dê o seu melhor né então essas são as dicas que eu daria para vocês ótimo gente a gente está se encaminhando para o finalzinho né finalzinho estamos com uma hora e dois minutos aparentemente não tem mais nenhuma pergunta gente a gente deixou a lista de presença no nosso chat do youtube por favor todo mundo que está na live preencha essa lista para conseguir as horas e se puderem por favor deixar um like na live e se inscrever no canal da da goldmine seria de extrema importância para a gente e divulgarem os nossos projetos daqui uns dias a gente vai ter outros projetos também Tiago se você pudesse subir o pessoal do CEA para a gente fazer a nossa encerração estamos com uma hora e três minutos de live 30 pessoas ao vivo o Gesiel está falando aqui um elogio sensacional parabéns pela apresentação e pela oportunidade aberta para nós o FMT e o FR pessoal para a gente é um prazer imenso estar aqui e conversar com vocês ouvir as perguntas de vocês tem o nosso linkedin lá o meu linkedin o linkedin do júnior tem o contato dos responsáveis pelo centro da academia se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer depois algum contato fiquem à vontade para a gente é um imenso prazer estreitar esse relacionamento realmente com o FMT e parabéns a vocês que estão aqui nesse horário que vocês poderiam estar lá no Netflix poderiam estar dormindo e estão aqui pensando na carreira de vocês no futuro de vocês então todos vocês merecem parabéns por estarem aqui um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês um prazer enorme obrigado a todo mundo que participou da live os centros acadêmicos a Áurea a Vez Jobs o Vitor o Júnior que saiu se vocês quiserem dar a última palavrinha para a gente seria de sem importância eu queria agradecer também pela oportunidade eu acho que é importante a gente trocar ideia eu gosto muito de tentar mostrar um pouquinho da realidade de mineração para o time e realmente agradecer vocês eu acho que a oportunidade é excepcional e estou com expectativa muito boa desse novo projeto tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso dar certo obrigado pessoal também vou dar tchau aqui as inscrições estão abertas para o programa de estágio da Aura já tem gente em etapa de dinâmica de grupo a gente já está conhecendo a turma toda se inscrevam o pessoal deixou aí o link estágioaura.ves.jobs o processo está uma delícia está gostosinho de fazer não tem um monte de prova só tem um teste de lógica lá e é um teste de lógica tranquilo de fazer então a gente está esperando vocês para a gente se conhecer para a gente poder trocar e que em breve vocês façam parte desse dream team que é a Aura estamos esperando todo mundo galera ótimo obrigado viu Vitor meu chara aí só que o meu é com W é mais chique fique em paz eu não sou Vitor só eu sou Vitor Vander e aí o Vander fica em paz é isso aí Lívia bom chance para todos vocês você quer falar alguma coisa Lívia a nossa representante do CA de geria de Minas está aqui com a gente também é isso mesmo então eu queria agradecer em nome de todo o CA do centro acadêmico é uma oportunidade ímpar para a gente a gente nunca tinha tido contato assim com uma empresa que desse essa oportunidade diretamente e com esse tantos detalhes e passando todas as informações para a gente e é isso muito obrigada espero que tire dois futuros engenheiros de Minas aí para tudo bem então obrigado a todo mundo obrigado a todo mundo que participou da live e é isso uma hora e seis de live e nós do projeto Gold Minds agradecemos e é isso até o próximo projeto obrigada pessoal um abraço obrigado a todo mundo tchau obrigado pessoal até a próxima